Música Diabetes, hipertensão, apneia do sono. A vida de quem sofre com obesidade não é nada fácil. Muitas coisas eu não posso fazer, né? Eu consigo me abaixar. Como eu estou calçado, já não consigo, né? Eu boto um tênis, não consigo amarrar. Tenho que pedir para o marido ajudar. Então, assim, eu posso fazer só assim. Dentro de alguns meses, o Hospital Geral passará a oferecer a cirurgia bariátrica, ou seja, a cirurgia de redução de estômago. Os pacientes que sofrerem com algum distúrbio genético ou doença que afete o IMC, índice de massa corporal, poderão passar por uma análise e ser contemplados com o procedimento. Todo paciente, ele tem que ter passado pela UBS, né? Do seu município, para aqueles que são fora de Caxias do Sul, ou aqui em Caxias do Sul mesmo. Ele passa por uma triagem, né? E ele é encaminhado para o nosso serviço de cirurgia bariátrica, né? Entre Caxias do Sul e região, neste primeiro momento, a expectativa é de 350 atendimentos, todos pelo SUS. Um longo período de avaliação para que, enfim, chegue o momento tão esperado. Eu acho que faz uns cinco anos que eu estou na espera, achei que nem ia vir mais, né? Mas agora, como veio a melhorar, eu quero a saúde, né? Quero ficar bem de saúde, perder peso, para ver se eu consigo parar de tomar essa medicação, que eu tomo bastante, tomo muita medicação. Ah, eu acho que vai melhorar bastante a minha saúde, né? Porque tenho vários problemas, já aderi em dificuldade para caminhar, muita dor nas pernas e o sono é bem, durmo bem pouco. O atendimento antes da cirurgia é feito por uma equipe multidisciplinar. É preciso se encaixar em alguns critérios para que seja possível fazer a redução de estômago gratuitamente. Então ele passa por uma avaliação clínica, onde são feitos todos os exames de sangue, exames laboratoriais, para ver como está, por exemplo, o perfil glicêmico, né? De diabetes, lipídios, vitaminas, sais, a função renal, função hepática. Todo esse processo clínico passa por uma avaliação com o cardiologista, toda uma avaliação que é necessária para ver se esse paciente não tem um risco cirúrgico muito alto, né? Lembrando que quem tiver interesse em fazer a cirurgia de redução de estômago pelo SUS, deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima de onde mora. E apesar de todas as dificuldades, a espera vale a pena. Agora vai! Tem que ir, né? Tchau!